Anto já começa sentindo muita pressão na partida, já que o Demi já finaliza... Meu Deus, olha os combos, Jesus! Nossa, o GP do Steve! Nossa, aqui acho que tá conseguindo trabalhar bem essas... Hum, mas olha isso! Essas coisas de caia, mas nossa! Que, 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 que! Bem difícil, Macau. Tem um espaço bem esgotado. Olha, isso tá formando muito dano. Nossa, sai de sigo, recolh! Nossa, gol! Beleza. Uh, acabou botando ali um certo. Agora sim, agora sim. Vraau! Ele também, deixando o Pepe voltar. Uh, olha os follow-ups, meu amigo! Sancho, der, surpreende. Der, respira aí, mano. Uh, meu Deus do céu! Colibri já into damage, Axalf tá entrando também. Um ótimo start. Um ótimo start. Com o Wolverine conectando. E o DUBBLE LACA! Mas, Mr. Volpes, não sei se você tá aí acompanhando a gente, mas muito obrigado, meu querido. Ótima finalização! Lazuli! Lazuli! Tavares e Seven estão voltando pra esse jogo. Tavares e Seven estão voltando pra esse jogo. Eles podem garantir que ele não conecta com o corpo. Não conecta com o corpo. Uh! Para! Pode cair, pode cair. Pode cair. Então, eu não posso garantir que ele é o moderador do Discord não, Sancho. Eu realmente não sei, cara. Nossa, eu tô mandando um Light Cover. Que isso? Puxou total. Eu achei que... Noooosssss! Um! 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 Mas, olha, cara. Tavares e Seven estão voltando pra esse jogo. Eles podem garantir aqui ainda. Noooosssss! Esse toque aí do Tavares. Hum! Acabou chegando um pouco tarde pro follow-up. Agora sim, limbo! Muita Lançando uma Downsinha. Acho que outra coisa. Mas não deve ser nada muito pré-pronto, não. Bate! Vixe! Bom! Aí o Zook é qualquer tipo de brecha, mas mais um Drum Combo. Ricanor não dá pra dar uma pra salvar, Google. Vai dar ele Downsing! Mas a Intercepção. Punição. Ali, mas o Dead Lobse finaliza. Dead Downlight do DB. Formando o Mondano. Dead, Ultrawler. Ser! Que isso? Beleza. Mantendo os Superlones afastados. Neutrawler agora alivia pro Pajé. auxilia ADB. Entra, dá um light também de Machado. Olha, side signature! Meu amigo Early Stock, o Será agora pressionando. No Lopes! Tá aí, tá aí. É, é que o negócio aqui mesmo foi muito grande, né, cara. Salvou. A light recovery, nossa. Cadê? Difícil. O aircover do air, eu sei. Hum, tentou fazer a entrada, mas cara, Um excelente dodge ali do Wesley, tinha a resposta. Meu Deus. Ficou... E o GC da lá de GP. Nossa, perde o follow-up, não pode. Agora sim, uma boa conexão. A porta do Sally Light Nair também, do Nag. Dupla finalizada. Mas tá paciente também, não vai... Nossa, agora que isso aí. Tinha entrada de stage. Hum... O Heimer agora, hein. Olha, o recovery do Power. Finaliza o Nielce, caralho. Nossa. O role funciona meio cedo. GP. O Pops agora vai olhando pra essa história do Steve, hein. Olha como bota o DER muito bem. As opções são... Ele se matou. Ele se matou. Ele se matou. Ele se matou. O que? O cara não tava lá pra cobrir pra ele. Ele não precisava fazer uma justiça no troço. Então, então... E aí, cara... Nossa, quase. Nossa. E cara, quase ia ser um... Farmou bem o retorno, hein. Nossa. Mas ainda assim... Nossa. Cara... Wesley é o Wesley. Haha. Ai, meu Deus. Que save. Meu Deus. Um brechinho. Uh, follow ups importantes sobre o Power Ranger. O dano só manda. Consigue. Vai ter duas stocks aí. É o que vai complicar bastante a vida do Lux, né. Depende. Deixa eu ver se ele consegue um V1. Nossa. Tá conseguindo tirar os primeiros stocks. Power Ranger Lux. Uma reação importante. Nossa. Olha essas conexões. Que isso, cara. Me... Nossa. É pegando... Hum... Poco alto demais. Tinha que ele te recover direto. Ele queria hoje esse don't like recovery, né. Nossa. Caramba. Nossa. E o Apple botou as conexões. Pelo menos não em live da situação. Então, vambora. Uh, GP em profundidade. Caramba. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Estendendo muito essas vidas e farmando vantagem depois. Finalmente agora. Recovery finalmente finalizando mesmo. Nossa. A leitura foi boa agora, hein. A gente não consegue chegar até no follow up, mas o side light c'est. O side light c'est. Bebe. Que isso, cara. Qualquer coisa. Nossa. No outro combo sobre o Lazuli. Nossa. No outro. Ah, Gendy deixando laranjinha ali no segundo stock. Fiend já embrasando sobre a Anto. Olha o Dere. Nossa. Deu recovery, mas... Uuuuh. Ush. Ush. Tá viva. Nossa. Não tá mais não. Meu Deus. Ainda conseguiu pegar esse toque. Os recursos. Que bom que... Posso voltar ali seguro ou não? O perigo. A vantagem sendo toda desfeita. O CR. Fiend entrando aqui o damage. Nossa. Anto dá um SIG. Nossa. Dá um SIG. Uma punição da punição. E a confirmação. Fiend tá finalizado. Finalizado. J3. Sozinho. No offstage. Em profundidade. Pronto. Hehehehe. No stock do Lux mesmo, hein? Bora. Parece bastante. Que que... Que que... Que que ele fez? Mano. Mínima brecha. Bebê chega ali. Olha como soma muito bem essa conexão. Anto já começa sentindo muita pressão na partida. Já em que o damage já finaliza. Meu Deus. Olha os combos. Jesus. Nossa. O GP do Steve. Cuidado do domínio nessa partida. É o Nag, hein? É o Nag, hein? É o Nag. Nossa. Mas olha isso. Uma calc... Boa vida dele do Steve, cara. Cover e o GP? Uh! Uh! E o GP? Pontua. Não consegue numa outra oportunidade de falar outra, né? Mas... Cada oportunidade que tem. Só mudando. E olha já. Pronto. Lindo. Uma boa diferença pro Steve, hein? Vixe. Esse Neutral West EP. Pressão off stage. Power Ranger. Inteligentemente. No. No. Esse NeLight pulou o DonLight do Power. Então... Isso. DonLight Recover pegando em ambos. Bate do Neutral Light. Cara, que leitura. Nossa. No. Que... Eu não sei que Power. Que gimp é esse? Olha. Tá fazendo a GP. Acabando conseguindo. Tá bem perigosa. Nossa. Power Ranger. Manda no Pajé. Que pressão que tá. Wesley e Monexo. Meu amigo. Vai voltando aí na última dodge. Puxa. Você dá uma GP. A partida tá bem apertada. Uhum. Bem apertada, cara. O Pajé já tá entrando aqui o damage ali já. O Lopes não tá muito distante. Stock. Ali machado na mão. Busca signature. Monexo acaba debaixando no parceiro. Mas olha. Vai devolvendo dano no Pajé em compensação. Double knockout pro Lopes. Não ganhou outra ué. Lopes tá num ritmo muito bom. Realmente. O... Complicado agora é o Pajé. Pajé não pode dar vacilo. E olha. Conexão. Conexões do Lopes somando muito dano já no Monexo. Isso aí começa. Nossa. Mais recovery. Ai, 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 ai. Muitas prançadas. Cara. Seguindo o Lopes. Mas, Neutron, seguindo o Pajé aqui. Você tá vivo ainda? Também não, cara. Tá ficando escuridão. Nossa. Esse... Não. Mais um Wesley. Nossa. Nossa. O GP sobre o Lopes. O Ser tentando mais um GP. Meu, cara. O Lopes tem que procurou. Se der. Mais um, né? Cara. Preocupante, hein? Preocupante demais para o Lopes e o Pajé. Nossa. Olha essa pressão. Isso. Não tem recurso. O Pajé não de mim. O Pajé não foi... É. Dependendo do Larry, basicamente. O Pajé não é bem grande. Nossa, cara. Olha esse GP do Oxfam. Nossa. Tem um Bonsolores ali. Nossa. Boa as conexões. São jovens hoje em dia. Nossa. Cai na... Nossa, que malícia. Que malícia. Tenha uma tensão para uma feição ali. Mas, cara. Nós estamos bem diferentes nesse sentido. Do que cada um vê. Nossa. Olha esse fã. Tão conseguindo ainda dar para kill damage. Beleza. Tem jogo. Pajé. E fechando muito bem. E o GP sobre o Wesley. Nossa, o GP do Pajé sobre o Munexo. O E.O.S. Wesley. Wesley sendo negado. O E.O.S. O E.O.S. O E.O.S. Mais um Sadier agora conectando tanto a punição. Não consegue. Olha. Follow ups. Muito bom. A gente apontou ali também para o E.O.S. Olha o Sadier agora. Conexões. Caramba. O Lopes foi um pouco atrasado. Mas... Nossa. Não tiver uma startup. Alguma coisa. Um punish fácil. Ele está lá. Ele está ali existindo. Teve brecha aí da sua. O Der? Mais um Der. Tá falando esse toque do Pajé, cara. Precisa construir mais dano sobre o Lopes ainda. Tá muito difícil de imaginar. Mas calma. Olha o CR. Prontinho. Difícil. Lopes. Dá ali. Dá um sig. Sobre o Wesley. Nossa. Monexo. Trabalhando bem. Neutral. Caiu ali. Mas está de volta. Está de volta. Cara. Já é o dano. O Lopes até viu como uma bait. Sabe? Limite. É 2v1. É um jogo decisivo. Só aí com calma. Faz não. Light V. É muito difícil de imaginar. Neutral Seag. Neutral Seag. Não tem jeito. Wesley e Monexo são os campeões do Brautal. Edição número 15. Olha. Abram. Queira de volta. Olha. Feito asynchronous FM. Pulado號.